Hello, ladies and gentlemen, aqui eu sou o Max e bem-vindos a Feed and Grow Fish, exatamente. Vocês estavam pedindo esse jogo por muitos e muito tempo. Eu não trago esse jogo muito porque, primeiro, que tem muitos outros jogos novos que eu gosto de trazer. O meu canal é focado em trazer coisas novas para as pessoas verem, então eu acabo não trazendo esse jogo. Se eu quisesse fazer só esse jogo, eu estaria rico, porque muita gente ia assistir e tudo mais, mas eu não estou importando com isso. Eu quero mesmo é fazer aquilo que o meu canal é proposto a fazer, trazer jogos novos. E tem tanto jogo novo e diferente, e alguns até com a mesma ideia de Feed and Grow Fish, que eu acabo trazendo para o canal. Espero que vocês estejam gostando. Mas eu vou trazer aqui um presente de Natal para vocês, apesar de estar escrito Halloween aqui. Eu vou jogar um pouco aqui. Eu sei que mudou bastante, eu não jogo esse jogo desde 2018, meio que eu entojei dele, de tanto que eu joguei, fiquei cansado dele. E eu vi que tem umas estrelas aqui, eu queria entender o que são essas estrelas. Eu acho que é do modo Survival. Eu vou jogar no modo Medium, acho. Acho que não sei qual que é a diferença entre um e outro. Mas meio que a gente tem que tentar ganhar essas estrelas, vamos ver se a gente consegue. Então a gente pode escolher, pegar o Perch, é o peixe aqui. Tem três tipos de peixe, né, para cada uma das estrelas. O primeiro é o Bleak chegar no adulto, level 2. É só isso que eu preciso fazer. Acho que eu consigo fazer isso aqui. Acho que eu consigo fazer. A gente vai... No modo Survival a gente nasce uma... Isso, um ovinho. Tá bom. A gente tenta dar o hatch aqui. Pronto, demos o hatch do ovo. E o jogo está muito mais legal. A música, eu não lembro se tinha essa música, mas bacana que tem a música. Esse aqui eu posso comer? É. Ah, eu já posso engolir direto? Direto posso. Ah, eu tenho que comer 20 camarões? Eu não sei. Vamos comer esses bichos aqui. Eu posso comer isso aqui. Isso aqui eu posso comer também. O que é isso aqui? É uma... Opa, tem esse, tem esse. Ah, tá bom. Beleza. Beleza, a gente precisa de 20 desse aqui. Depois eu preciso botar sete ovos. Mas eu não sei se eu vou virar adulto. Preciso virar adulto pra botar ovo. Eu não lembro direito. Eu joguei pouco o modo Survival. Não sei direito o que eu tenho que fazer. Nós estamos aprendendo aqui que eu tenho que comer. E se vier um bicho atrás de mim... Ai, eu não sei. Ai, meu pai. Esse aqui é meu pai. Tá tudo bem. Não vai querer me comer, eu acho. Come isso aqui. Apesar que tem algumas espécies... Passei de level. Olha aí que beleza. Passei de level. Tô level 2. Continuar avançando aqui. Eu preciso chegar adulto. Ok, aqui esse bicho não é meu pai, não. Vamos descer aqui rapidinho. Come aqui. Qualquer coisa a gente corre. Vamos guardar a estamina pra gente sair correndo. Tô avançando aqui. Vem pra cá. Come isso aqui. De boa. E assim, como é o rio, a gente tá seguindo o curso do rio, né? Come aqui. Eu vi que tem bagulho aqui, não tem? Tem. Tem um bagulho aqui. Eu não posso comer peixes maiores ainda. Não tenho dente ainda, né? Tenho só essa boca... Que não tem dente. Fuck! Rápido, 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 rápido. Corre. Ok, pega isso aqui. Não, não deu. Corre, 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 corre. Peguei isso aqui. Droga! Vai me pegar! Corre, 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 corre. Por favor. Não, 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 não. Tá vindo atrás? Xê, tá vindo atrás! Não! Ah, mano. Muito difícil. Vai ser muito difícil com esse peixico aqui. Já comeu. Já me comeu! Eu nem nasci. O bichão me pegou. What the fuck? Tá, vamos nascer de novo. Calma. Não me mata. Nasce. Beleza. Cara, eu sou o menor peixe de todos os lugares. Nossa, tem um escudo viking aqui. E aí? Pular por cima da água. Dá pra pular? Vai. Ih! Ih! Não, não deu. Ok, o jogo ainda me dá tontura quando eu viro pra baixo. Começa a virar assim. Começa a vir... Começa a fazer assim. Virar a cabeça também junto. Tá bom, bora. Pra cá não dá pra passar? Não. Opa, passei de nível. Agora eu virei um peixinho que não é... Eu não sou mais criança, certo? Agora, como eu faço... Ó, eu tô ficando com fome. Tem uma barrinha ali do lado que começa a me mostrar se eu tô com fome ou não. Droga, tem uns peixes aqui, cara. Ó aquele ali, ó. Caraca, onde é que eu tenho que ir agora? Eu tô correndo risco aqui. Pega aqui. Aqui. Vamos se alimentando disso aqui. Vem cá. Come esse. Droga, eu tô na correnteza aqui. Eu tô sentindo que eu tô sendo empurrado, sabe? Deixa eu sair um pouco. Tentar pegar esses aqui. Esses aqui dão um pouco XP, né? Podia dar um pouquinho mais. Mas deixa eu comer 20 disso aqui. Eu preciso comer 20, né? Mais dois. Esse e mais esse. E agora? O que acontece se eu comer isso aqui? Ok, nada. Eu preciso botar ovo. Como que eu boto ovo? Beleza, passei pra nível 4. Será que demora pra... Porque ali tá falando que eu tô com fome, né? Tem um estômago ali mostrando. Quando eu como... Eu não sei o que mudou, tá ligado? Tô tendo que aprender aqui. Enquanto eu gravo. Ó, vai subindo. Não. O estômago, ele parece que tem uma barrinha ali. Eu não sei o que muda. Oh, não. Droga. Tão vindo atrás de mim. Corre, corre, corre. Corre. Tá tudo bem. Beleza. Entra no meio das folhagens aqui. Come aquele negócio ali embaixo. Ótimo. Meu Deus. Ai, não. Tá vindo atrás de mim. Droga. Ok, tá tudo bem. Corri. Escapei. Ai, socorro. Não, sai. Sai, eu preciso sair. Preciso sair. Preciso ir pra borda. Não, não. Vai me pegar. Não. 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 Por favor, não. Por favor. Eu demorei pra chegar até aqui porque te vieram dois. Olha o tamanho de vocês. Seus filhos da mãe. Por que vocês fizeram isso comigo? Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Eu começo pequeno, desse jeito. Nossa, demora muito, cara. Vem cá, vem. Ó. Ó. Vem cá. Coraçãozinho. Hã? Hã? Que tal? Que tal? Que tal a gente fazer um filhote aqui? Hã? Fazer filhote. Vamos fazer filhote. Isso. Ó, fuck. Eu não sei o que eu tô fazendo. Isso. Boa, boa, boa. Se esfrega. Se esfrega. Isso. Geralmente é assim. Ah! Ah! Vieram pegar aqui a gente. Corre! Corre! Deixei a minha esposa lá pra trás. Boa. Tá, beleza. Eu preciso achar outros parentes aqui. Ô, você não quer fazer filhote, não? Vamos lá? Mais uns aí. Tenho que botar ovo daqui a pouco. Eu não sei como é que faz isso. Ó, tamo fazendo ali. Tá melhorando uma barrinha ali do quê? Vamos ver. Foi? Aê! Maravilha! Como é que eu boto ovo agora? Eu tenho que esperar? Como é que eu boto ovo? Ai! Não! Vou me comer! Sai, corre! Ok. Tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, na verdade. Beleza. Caraca, velho! Tá muito tenso! Não! Não! Tem um bicho aqui! Tem um bicho aqui! Corre! Corre, pelo amor de Deus! Como é que eu boto ovo? Eu preciso botar sete ovos. Eu não consigo botar um. Continua comendo. Eu tô com fome. Ai, não! Tô vindo atrás! Cadê? 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 Eu não sei onde tá. Corre! Ok, come! Come! Preciso comer, cara! Tô com fome! Ai, filho da mãe! Ó! Melhorou a barrinha ali. Tá meio que como se ela tivesse avançado um pouco. Ou será que eu tenho que comer mais? Ok. Esse bicho tá morto? Tá morto? Parece que sim. Holy shit! Corre! Parece que o bicho tá morto. Será que não dá pra gente... Meu Deus! Dá pra gente comer? Ok. Come! Come! Isso! Quebra! Tem que quebrar esse... Esse bagulho gigante aqui de carne. Vai, vai, vai. Mano, o tamanho disso aqui! Vai, 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 vai que ser bom. Vai que ser bom isso aqui. Bora. Quebra. Por favor, só não vem ninguém. Droga! Tá vindo alguém! Tá vindo alguém! Sai! Sai de dentro da carne! Cadê? Eu não sei onde eu tô! Ok, tá tudo bem. Tudo bem. Continua comendo. Continua comendo. Oh, droga! Sai! 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 Sai de dentro da carne! Por que você tá preso na carne? Corre! Ok, preciso comer. Preciso comer. Calma. Aqui, come isso aqui. Ah, não. Os bichos estão vindo atrás de mim, mano. Por quê? Sai! Não! Sai! Ai, caraca! Corre! Eu não consigo correr! Mano, tá muito difícil! Come isso aqui. Pelo amor de Deus. Não! Não, 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 não. Sai! 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 Tá muito... Oh, mano. Certo, tá um terror esse jogo. Esse barulhinho faz... Tem um bicho correndo atrás de você, maluco. Aí ferrou. Tem alguma coisa pra comer? Tem um caramujo ali. Come. A gente precisa se alimentar. Come. Boa. Vem cá. Você. Você. Vem cá. Isso. Não! Não! O filho da mãe! Por que que você... Ah, o cara apareceu ali, velho. Não é possível. Ah, mano. Eu não tenho o que fazer. Ali, ali tem um bicho. Não. Não, 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 não. Que piranha! Sai, piranha! Sai, sua piranha! Sai, piranha! Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Esse jogo é impossível. É impossível! Meu peixe é muito zoado, velho. Eu peguei o pior peixe do mundo. Boa. Passei pra level 6 já. E vamos crescendo, mano. Vamos crescendo que o negócio vai ficar louco aqui. Vamos vir pra cá. Come esse aqui. Come todos esses aqui. Beleza. Come tudo. Eu quero chegar... Vai, nível 10 a gente pode fazer a procriação. Eu acho que daí eu vou estar forte o suficiente pra poder pegar uns peixes maiores. E não só esse monte de molusco aqui zoado. Que não dá nada pra nós. Tem que ficar esperando fazer a digestão dele. Sei lá. Porque às vezes vem e aparece um monte de coisa pra mim. Boa. Aqui tem um monte. Aí, level 7 já. Nice! Estamos indo bem. Nessa aqui estamos indo bem agora. Enche a barriga, enche a barriga, enche a barriga. Boa. Vamos lá. Ai, não. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Beleza. Tem um monte aqui. Nossa, tá de brincadeira que o bicho tá vindo atrás de mim ainda. Para, 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 para! Não! Não! Por favor, me deixa! What the fuck? Esse jogo! O que que é isso? Ah, mano. Você tá de brincadeira, mano. Ó, esse bicho aí me caçando do nada. Eu não sei o que fazer, de verdade, gente. Eu tô perdido aqui. Vocês vão ter que me ajudar. E o que que eu tô fazendo de errado? É, é, é. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta! Dê um outro like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever. E como sempre, nós nos vemos num próximo. Até mais e tchau! 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 Tchau!